o rapaz rapaga pessoal bitcoin que começou uma queda mas será que não pode subir um pouco mais e se ele subir um pouco mais ele vai subir definitivamente ou está subindo mais para cair que será que o bitcoin vai fazer a gente vai estudar logo mais depois da vinheta então vai pessoal antes de qualquer coisa eu vou pedir claro seu like inscreva-se no canal se está inscrito verifique inscrição ativa sininho toda aquela coisa era dela que a gente pede também siga a gente na rede social a das fotinha aqui embaixo nosso perfil tá também está aqui embaixo o nosso grupo o link né para o nosso grupo free no telegram que a gente passa alguns sinais ali de vez em quando e também o canal de resultados do grupo vip aliás tenta meu grupo vip caso você queira fazer parte entenda você pode ver a nossa assertividade pelo canal de resultados tá este é um ponto é outro ponto é que você pode ver também a nossa assertividade é pelo pelo simplesmente se inscrevendo pela ntrade e aí também simplesmente vendo na ntrade aqui né que mostra nossos resultados como é que estão e também você pode claro claro cogitar fazer parte do grupo vip contratando a n e se você não tiver satisfeito você simplesmente vai lá e cancela e cancela sete dias aí tem sete dias para fazer o cancelamento tem o reembolso normal 100% do reembolso de acordo com a lei do consumidor de acordo com o código do consumidor prazo de arrependimento né no caso e boa acabou vai lá e faz um teste tá é não mais é isso tá aí digo também que aqui embaixo tem a linha de tempo das análises você pode pular aí para frente para trás o que você quiser aqui pular por capítulos não precisa assistir o vídeo todo se não for de seu interesse bom dito tudo isso a gente vai agora para onde a gente vai agora para a cena interna para falar do mercado que olha cara gráfico aqui de quatro horas é eu vou apagar algumas coisas aqui vamos apagar algumas coisas aqui então cadê eu apago tudo ou só algumas coisas ou tudo ou o que apagar algumas coisas vai apagar aqui apagar aqui assim aqui 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 tudo apagar aqui eu só não quero apagar lá para baixo lá que aí lá eu quero manter mas aqui eu quero apagar tudo cara quer saber apagar tudo uma vez vai é eu perdi a paciência bom depois a gente desenha lembro que desenhou coisas do tipo pessoal vamos traçar desde o começo aqui o que está pegando tá nem que demore um pouco mais vídeo de hoje não tem problema o que importa é realmente eu desenhar o meu ponto de vista para vocês tá bom é aqui nós tínhamos uma ltb tá bom essa ltb foi rompida e o mercado então encontra-se acima dessa ltb que vem lá daquele topo histórico né que pegou 69 mil dólares aproximadamente e a câmera travou de novo tá de sacanagem a câmera cada hora é uma novidade aqui né peraí ando então ó aqui nós temos essa ltb que ela foi superada e continua se mantendo acima dela tá por outro lado não é só porque supera uma ltb que ele encontra mais existências cara e a gente vai ver então pelo leque de quem quais podem ser as próximas existências aqui tá então ó vou traçar uma ltb precisamente em cima da anterior e note nós travamos justamente nesta ltb que corresponde a 2 barra 1 aqui tá e o mercado travou aqui e voltou a cair beleza então este é um ponto que eu quero que vocês notem outro ponto que eu quero que vocês notem o seguinte tá é nós temos aqui cara por fibonacci é uma retração que uma região que é extremamente importante de retração aqui que eu vou considerar até todas as sombras aqui assim nota cara que eu havia até considerado justamente esse nível de 0.5 como sendo um nível importante 0.5 e 0.6 como sendo um nível extremamente importante de resistência para o preço que estava desenhado basta você simplesmente voltar o vídeo para ver que estava desenhado isso aqui então nota que nós temos um problema aqui que é muito sério tá porque o que acontece vocês sabem né quem me conhece e segue os meus vídeos a mais tempo sabe que eu opero basicamente gente acreditando que nós seguimos ciclos né de ondas 1,2,3 no mercado no price action puro mesmo a gente segue ciclos de onda 1,2,3 por price action puro não estou dizendo que você não deve considerar indicadores de coisa do tipo tá eu mesmo tenho um monte de indicador plotado aqui que eu sigo todos eles tá mas eu gosto também de considerar o price action puro e uso alguns indicadores para me auxiliarem tá é olha nós estamos cara de acordo com o price action puro tá eu digo que o mercado foi ciclos de ondas 1,2,3 tá bom então o mercado ele dá um pump corrige até a região de 0,5 a 0,7 7,8,6 no caso mercado de cripto como mercado muito volátil a região de 0,7,8,6 faz muito sentido tá bom então ele faz essa correção até essa região aí aí depois disso ele volta a subir em um ciclo de alta tá então onda 1,2 correção até 0,7,3 tá para concluir aí a nossa a nossa é a nossa pernada de alta aí tá o nosso movimento de alta tá bom então esse é um ponto segundo ponto segundo ponto segundo ponto é que um ciclo de baixa nós fazemos o que uma onda 1 para baixo uma onda 2 corrigindo para cima exatamente entre o 0,5 e 0,7 e depois uma onda 3 vindo para baixo terminar de vez com esse ciclo aí tá então o que nós temos aqui cara cara estou dizendo que é isso que vai acontecer não mas é algo que realmente me preocupa que é o seguinte o mercado corrigiu tudo isso fez uma retração até o 0,5 aqui entre 0,5 e 0,6 e meu caro se ele vier aqui testar novamente essa região dos 33 mil dólares e perder a gente vai sim para baixo tá estou dizendo que ele vai para baixo agora não lindo estou dizendo que ele vai para baixo se ele perder os 33 mil dólares que isso fique bem claro tá então olha se a gente pegar aqui uma retração de fibonacci espelhada né com expansão espelhada se a gente desenhar assim colocar um pouquinho para cima aqui assim tá nós entendemos que temos esses níveis para baixo né que são quais 27 mil 300 24 mil 500 e 20 mil 200 que eu já vinha falando em outros vídeos bem lá para trás né e como eu parei um pouco de fazer análise mais para longo prazo é eu acabei deixando passar mas agora eu achei por bem voltar a comentar com vocês esta possibilidade então olha só que coisa o bitcoin depois de um tempo ele caiu achou um fundo veio corrigindo aqui travou justamente na ltb de 2.1 de retração de retração não de do leque de gain tá bom travou justamente nessa ltb 2.1 beleza e cara travou justamente na extração de fibo de 0.5 a 0.6 e começou a corrigir e detalhe está baixo e aí sim eu utilizo os indicadores para provar o meu ponto de vista então note se eu não tivesse visto isso hoje eu nem teria perdendo muito meu tempo com isso tá mas eu vi hoje que o mercado perdeu de ontem para hoje tá de ontem para hoje ele perdeu média móvel exponencial de 200 períodos e média móvel exponencial tripla de 610 períodos são basicamente as duas principais médias móveis que eu levo em conta para longo prazo tá para longo prazo é isso aí e cara ele perdeu as duas perdeu as duas inclusive uma delas ele perdeu aqui né 11 de abril o ontem e cara fora que a gente tá perdeu aqui no vpvr tá abaixo de regiões importantes do vpvr e tudo mais então meu amigo eu espero sim uma queda no mercado e se ele não conseguir segurar nos 33 mil dólares eu imagino sim o mercado vindo buscar aqui esses níveis mais abaixo podendo sim senhor cara como eu disse aqui vir buscar aqui esses alvos aqui então sim eu espero o bitcoin corrigindo até essa região sim senhor tá tem uma forte chance disso acontecer para um prazo maior só para constar isso daí não é amanhã que vai acontecer vai levar meses ainda mais do jeito que o mercado anda se movimentando lentamente tá e se você duvida que o mercado anda se movimentando lentamente diz para mim o mercado fez de forma bem efetiva do dia 21 de janeiro até aqui ele ficou basicamente trabalhando nesta região aqui tá basicamente trabalhando aqui nessa região que eu acabei de desenhar para vocês desenho feio né daniel pois é meu mercado é feio também é tudo feio e dane-se tá bom basicamente isso tá bom se você quiser a gente desenha até por um círculo aqui ó eita precisa ser um círculo desse tamanho também vamos desenhar com uma elipse um pouco menor aqui é uma elipse não um círculo ó ó basicamente isso tá o mercado travou nesse círculo né e você nota que agora ele tá até fugindo do círculo aqui mas do começo desse ano até agora o mercado fez isso dá para ganhar dinheiro com o mercado assim claro que dá vai lá no vip ver se a gente não tá batendo o alvo e tudo que é jeito né mesmo com o mercado difícil mercado lateral a gente tá batendo um monte de alvo ali tá porque uma modalidade chamada de trade tá tá por isso que eu particularmente prefiro de 3 explicando aqui também para vocês porque tá é no day trade quando o mercado tá chato por muito tempo você consegue lá tirar uma criada aqui outra ali vai juntando juros compostos e você vai somando capital e acumula e isso é bom isso é ótimo tá no day trade você pode fazer isso um swing trade nem tanto no position trade eu nem falo então para você e no scalp que é uma maneira realmente quer ir cara que se dane para onde o mercado vai deixa de ir você ver o momento né bem no momento mesmo pega um gráfico de 5 minutos para baixo né 5 minutos cada vez mais eu tô usando para day trade na verdade mas enfim é isso aí então meu caro tá aí mercado fazendo isso né realmente uma situação bem complicada e eu digo para você para gente imaginar uma possibilidade de alta nesse mercado do jeito que ele tá eu esperaria cara pelo menos pelo menos tá ele romper essa região de 0.5 0.6 lá em 52 mil e para ser mais conservador ainda eu esperaria um rompimento sem brincadeira de 60 mil dólares então assim quer ter uma certeza de que o mercado vai voltar a subir espera superar 60 mil dólares tá para ser bem sincero para vocês espera superar 60 mil dólares tá quer arriscar um pouco mais espera superar 52 mil dólares se você investidor para longo prazo tá se você quiser arriscar ainda um pouco mais espera superar os 40 mil 48 mil dólares nota que a gente tem bastante resistência sim neste momento no mercado tá então é entenda investimento para longo prazo médio longo prazo que seja vai demorar cara vai demorar mesmo tá bom mercado nesse momento ele anda travado nenhuma possível retração por enquanto é só retração tá deixa de ser retração a partir do momento que ele perder esse fundo aqui por enquanto estamos em uma retração de toda essa pernada de alta e uma retração de toda essa pernada de alta ela vai ela vai parar justamente lá em 35 mil dólares que é justamente onde ele corrigiu no 0.786 beleza para onde o mercado iria caso ele realmente volte a subida né caso isso daqui seja por fim uma onda 1 2 e depois tenhamos uma onda 3 lá para cima né para onde o mercado iria cara já nem precisa desenhar já tá não vamos desenhar sim precisa porque eu não considerei essa pernada toda agora eu vou considerar pronto considerei aqui só um pouco mais para cima tá aqui para onde o mercado poderia ir? aqui nós temos alvos bem interessantes né então olha temos alvos caso ele resolva ir para cima em 85 mil em 96 mil e por fim lá em 114 né lá em 114 mil tá então nota cara a gente pode sim está aqui fazendo um ciclo de mercado básico por price action que eu gosto de medir considerando que aqui é uma onda 1 aqui é uma onda 2 e depois nós teremos uma onda 3 que pode jogar o mercado quem sabe lá para 114 mil e lá vai pedrada tem essa possibilidade mas para que isso aconteça está muito longe ainda o mercado precisa de fato superar o que? superar esta região dos entre 50 mil e 52 mil enquanto não fizer isso cara perigoso hein você realmente apostar no mercado para o médio e longo prazo tá quanto isso carinha já repito para você se o mercado inventar de cair mais ainda e perder 33 mil dólares tchau tá e o detalhe você levando-se em conta que todas as bolsas mundiais estão em forte risco de queda né em especial S&P 500 né está sim em risco de queda a gente vem comentando disso há muito tempo situação é perigosa aqui você levando em conta que está abaixo da triple emma de 610 períodos mais complicado ainda né abaixo de nuvem de shimoku abaixo de de região importantíssima de vpvr complicado estamos em uma situação bem complicada bem delicada gráfico de uma hora aqui gráfico de uma hora cara conforme dito ontem né tracei aqui uma retração de fibo levando em conta que isso tudo foi uma pernada de onda 1 e a gente perdeu aqui né que eu disse se ele perdesse esse fundo no qual ele se encontrava eu medir tudo isso daqui o que? com uma pernada de baixa tá com uma pernada de baixa e tentou recuperar tá calma aí desenho errado aqui desenho errado aqui desenho errado aqui benino não estava certo desenho desenho de novo vai então ó se você levar em conta que isso daqui tudo é uma pernada de baixa perdão não calma tá difícil hein vamos lá ó isso daqui tudo foi uma pernada de baixa tentou subir não conseguiu voltou a cair nota que a gente tem alvo lá pro 1.6 que foi exatamente próximo da onde ele veio buscar então ele veio pegar já essa região de 1.2 que eu desenhei no vídeo de ontem veio pegar 1.4 lá nos 40 mil e formou uma espécie de fundo duplo que a gente já vai falar a respeito disso tá? formou uma espécie de fundo duplo nos 38 mil lá 39 mil dólares então nota é justamente pelo fato de ele ter formado esse fundo duplo que eu acredito que o mercado possa voltar a subir que eu acredito que o mercado possa voltar a subir porque ele acabou formando um fundo duplo aqui beleza? então ele pode voltar a subir estou falando que vai voltar a subir definitivo? não cara não está longe disso tá? nós seguimos em uma tendência não uma tendência mas seguimos retraindo tá? seguimos retraindo certo? seguimos com um certo risco com um sério risco de perder 33 mil dólares ainda tá? quando vamos deixar esse risco de lado? quando superar lá os 51 mil lá os 52 mil que é a região 0.618 e toda aquela pernada de alta que ele fez tá bom? então o que nós temos aqui eu vou até comparar com o índice de força relativa ó nota só isso aqui aqui tá indicando alta tá vendo? aqui nós conseguimos traçar uma LTA aqui aqui no price action basicamente né? se você considerar sombras aqui e tal fez basicamente um fundo duplo então por isso que eu acho que o mercado tende sim a subir em prazos menores tá? eu acho que o mercado tende a subir por isso tá? então acredito sim numa leve movimentação do mercado pra cima mas depois ele deve encontrar resistência ali e cair mais ainda tá bom? a não ser repito que ele consiga superar 47 mil dólares depois supere 52 mil e por fim superar lá 59 mil eu arredondo pra 60 mil porque 60 mil é a região psicológica tá? é uma região de resistência psicológica beleza? então sim eu acredito que o mercado pode apesar de pesar ele subir um pouquinho mais né? por mais que aqui ele esteja se você for parar pra pensar também tá fazendo um triângulo de baixa né? se é pra analisar aqui isso não deixa de ser uma espécie de triângulo de baixa tá bom? não deixa de ser uma espécie de triângulo de baixa tá certo? ponto beleza pessoal? e vamos por fim aí pro gráfico de 15 minutos tá? uma hora era aquilo acho sim que ele deve subir vamos pros 15 minutos que aí cara tem até um sinal que a gente passou no vip né? uma expectativa de conseguir quem sabe aí até um um scalp aí visando certo lucro é... que acabou dando entrada e depois corrigiu de sacanagem né? que o mercado é cheio de sacanear a gente também faz parte tomar stop faz parte tá? é... mas eu acho que pelo menos essa Tripoyama 610 ela deve servir como uma espécie de suporte pro mercado tá? todo caso é... o que que eu tinha aqui? pra mim cara pra mim com base que a gente fez e aqui é claríssimo né? que a gente tem uma uma... um suporte nessa região deixa eu até puxar um pouco mais pra cá é claríssimo que a gente tem um suporte nessa região aqui tá? e... com base nisso eu levei em conta que... esta movimentação que a gente fez aqui era o bastante pra considerarmos o que? um canal de... referência desta queda tá? entenda faz sentido divergência bullish no H1 tá? temos aqui um canal de referência se a gente traçar o canal de referência de zona neutra é... o mais provável é que ele realmente dê uma pequena subida aí tá? ainda mais que um stop curto desse daqui stop de 3% vale a pena arriscar 10% do capital numa brincadeira dessa sem dúvida alguma tá? aí... 2.5% se você perdesse perde 0.2 0.3% do seu capital total tá? é um risco que vale a pena tá? na minha opinião beleza? é... vamos ver o que vai acontecer aí eu... acho então com base nisso com base em divergência bullish que temos no H1 fundo duplo quase triplo que a gente fez aqui basicamente triplo né? se eu for pra pensar se você considerar isso daqui deixa eu puxar mais pra cá eu esqueço que às vezes vocês não tem acesso a essa... essa parte se você considerar isso daqui onde tá o cursor do mouse agora aqui e aqui é basicamente um fundo triplo que a gente fez tá? é... levando-se em conta tudo isso daí levando-se em conta que por 5-8 a gente pode tá perante é... diante a uma... a uma reversão uma pequena reversão é... eu acho que até vale a pena você aí escar aí um scalp voltado pro long caso ele consiga romper com convicção lá os 40.250 aí tá? que é o que a gente passou lá no grupo vip tá bom? é... passei lá no grupo e já deu entrada é... vamos torcer pra pegar pelo menos o primeiro alvo aí que já... alegra o nosso dia aí beleza? pessoal é isso tá? por esse vídeo é isso era o que eu queria passar pra vocês já hoje voltando mais a analisar pro longo prazo né? já que hoje eu tava com um pouco mais de tempo acabei trabalhando até tarde pra variais não deu nem tempo de treinar na academia puxar o ferro que a gente gosta de puxar o ferro é... mas acabou não dando tempo e eu aproveitei pra gravar um vídeo um pouco mais completo e por que não dizer mais complexo pra vocês né? mostrando aí vários indicadores até estratégias que eu utilizo né? e é isso aí pessoal tá? então não deixa de dar o seu like não deixa de se inscrever no canal se não tiver inscrito verifique a inscrição sininho tudo mais e se inscreva lá na nossa siga a gente na aquela rede das fotinha que a turma tira foto e posta fotinha cogite seguir a gente ali e também cogite fazer parte do grupo VIP todas as informações estão aqui embaixo na descrição tá? e caso você queira fazer parte e testar o serviço por uma semana basta se inscrever ali gostou? segue em frente não gostou? pede pra sair e boa! 50 reais por mês também tá de graça né? e do jeito que as coisas subiram hoje em dia 50 contas você não abastece nenhum quarto do tanque aliás nenhum oitavo do tanque hoje em dia né? a verdade é essa aí por esse vídeo é isso falou fui adios até amanhã não sei acho que amanhã eu não volto não vamos ver adios fui tchau 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 tchau